Oi meninas, oi meninos, oi unicórnios! Hoje eu estou aqui, linda, pronta, pra arrasar, que a gente pegava a propaganda dos batons da Evelyn Hague. Então hoje a gente vai fazer aqui 50 camadas de batons da Evelyn Hague. Então vamos lá, vamos começar. No caminho aqui, produtor, o primeiro batom é o batom Soft Masked Sleep Clean. É só uma... não tem nome aqui. Tem nome... Ah tá, chama Ru. Esse batom chama Ru. Mas eu tô com camada de mim aqui na boca eu não sei o que é, né? É o mesmo. Então, ó, vou passar aqui 10 vezes. Vamos lá. Foi embora. Esse batom foi o Ru, da Evelyn Hague. Vamos começar esse lindo, que é o batom Marsala. Marsala, não sei quem tem esse nome. Não é muito bonito, mas vamos lá. Vou passar 10 camadas desse aqui também. Gostinhos de fruta. Compris. O que foi? Que pode ficar케? Nós achamos, né? É. 3 assim, 2, 3, 4. 10 Manxie, da Avihagel Ele é um batom totalmente diferente Ele é cinza, ele é pra Nights Que é um batom mais pra Nights Vamos passar ele, porque não tá Nights Mas vamos passar 10, né? Pra completar 30 camadas de batom Da Avihagel 1 Deve ter uma coisa linda aqui na minha boca, né? 2 3 4 4 5 6 6 7 8 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 9 9 10 10 10 camadinhas desse aqui Já temos 30 camadas de batom na louca, gente! Esse aqui chama Causando Esse aqui é pra causar mesmo a balada com as amigas Ele é um pouco nude É nude Passar na boca É nude E tirar, mandar no Snapchat Vamos lá! 10 camadinhas dele 1 1 2 2 3 1 2 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 5 6 8 7 8 7 8 10 8 9 9 10 1, 2, e 3, e 4, e 5, 6, 7, e 8, e 9, e 10, gente, 50 camadas de batons da Evli Regli, tô muito feliz, gente, porque eu comprei todos os batons, e eu posso fazer o que eu quiser com eles, então, gente, nossa, tô feliz demais, comprei os batons da Evli Regli, que são muito bons, e é isso, o desafio de hoje, pra você ficar mais de batons da Evli Regli, que é bonita. Pôs de blogueirinha. Pronto, gente, muito obrigado, se eu gostei desse vídeo, você já sabe, se inscreva no canal aqui embaixo, e deixe um like, regaça o like, pra gente fazer batalhas de likes aqui, pra estourar o like, que é alguém aqui, recordes de likes, muito obrigado, se eu amo vocês, beijo, tchau. Evli Regli.